Olá pessoal, estou agora aqui com o Diego Puerta da CRP Mango. Diego, obrigado pelo seu tempo, valeu estar aqui com a audiência de Digitalks. Eu que agradeço, cara. A gente é muito feliz de voltar num evento presencial, né? Já faz quase dois anos que a gente não consegue ir num evento nem como patrocinador, nem como público, não consegue assistir uma palestra ali em pessoa e voltar para esse universo é maravilhoso, ainda mais aqui, né? Já voltamos para um evento presencial desse tamanho, né? O pessoal divulgou ali 42 mil pessoas, se eu não me engano, muita gente mesmo. E o que você achou, assim, é só a primeira vez no Web Summit, né? Mas a gente já foi junto em eventos em vários lugares do mundo, na Alemanha. Quero saber o que você achou da primeira vez no Web Summit. Cara, é incrível. Inclusive, eu acabei de escrever no LinkedIn isso. Foi uma imersão num universo de inovação ali do digital que eu nunca tinha experimentado antes, mesmo a gente já tendo visitado outros eventos em outros países também muito grandes. mas aqui para onde você olha tem alguma coisa nova, tem alguma coisa que você nunca viu, tem alguma coisa que te desperta uma reflexão. Às vezes você senta num palco para pegar a palestra da metade, você nem sabe exatamente o que está sendo dito e de repente o assunto te cativa de um jeito que você muda a sua perspectiva do que está vindo para frente, sabe? Então, é um universo muito diferente, assim. E, cara, tem gente do mundo todo aqui, são, se eu não me engano, 40 mil pessoas em três dias de evento. É fantástico, é realmente sensacional. Em termos de estandes, de exposição, assim, o que você viu de... Porque é muita variedade, né? Tem empresa de todo tipo. Eu me surpreendi esse ano que tem muitos estandes de países, né? Tem Polônia, tem Estônia, tem os Açores, tem, enfim, do Brasil, obviamente. A estandes bem bacana do Brasil. Então, o que você viu passeando e conversando com as pessoas que estão expondo na feira? Eu achei muito interessante, assim, coisas muito diferentes. Tipo, uma startup que tem uma plataforma, uma tecnologia que conversa com satélites e consegue prever queimadas em florestas com 10 dias de antecedência e entrega essa informação para fazer prevenção. E você vê também, você tem muita plataforma, muita tecnologia ali procurando o público e tem os governos, como você falou, procurando as empresas que estão aqui para fazerem negócios lá, né? Quer dizer, para levar investimento para o próprio país. A gente mesmo, no Brasil, tinha governo brasileiro aqui, governos estaduais buscando esse tipo de negócio, de oportunidade. Então, é um ambiente que junta um mundo de oportunidades, de investimento, de inovação tecnológica, de desenvolvimento de coisas que ninguém pensou em fazer antes, está aqui. Se você tem uma ideia nova e acha que ninguém pensou, vem aqui antes, porque a chance de alguém ter pensado e estar aqui é bastante grande. Tem de tudo. É fantástico. Você está andando, vem um robô conversar com você. tem o que você imaginar. É muito legal, é muito legal. E para a CRP Mango aqui, o que você vê de oportunidade aqui em Portugal ou internacionalização, né? Como que você se posiciona com a CRP Mango dentro desse mercado português e global, vamos dizer assim? É, que para nós é muito interessante pela entrada do mercado europeu, né? Nós já tivemos uma operação aqui, inclusive. E como nós temos plataformas parceiras, que a gente vai junto, a gente é parceiro VTEC, a gente é parceiro Shopify, a gente é parceiro RD, que são plataformas globais. Então, a gente vem aqui, a gente conhece o mercado, a gente conversa com o pessoal dessas plataformas aqui para conseguir entregar o serviço em outros mercados. Então, para nós é uma oportunidade bastante razoável. Tudo bem, acontece. É ao vivo e estamos no meio do evento. Para nós é uma oportunidade bastante interessante de conseguir entregar nosso serviço em outros países, em especial na Europa. Muito bom, cara. Obrigado. No final, eu queria só pedir para você deixar uma dica aí de alguma coisa legal que você ouviu, alguma palestra ou algo interessante, uma dica para a nossa audiência aí que está sempre aprendendo. Ah, eu vou falar sobre... Mais um dos 40 mil passaram aqui na frente. Eu vou falar sobre a mensagem final. Quem encerrou o evento foi o presidente de Portugal. E ele falou justamente sobre... Esse não é um evento sobre digital, esse é um evento sobre pessoas. E eu acho que é isso que fica... Talvez essa é a grande transformação do mundo pós-crise do Covid-19. Todos estão mais preocupados com as pessoas. Então, por mais que você faça um evento de seja qual for a área, a ideia é colocar as pessoas para conversarem, para fazer negócios, para gerar oportunidade, o mundo todo, no mesmo evento. Eu acho que foi uma mensagem... Ele é um cara espetacular. Então, isso foi uma mensagem muito inspiradora, que fez o público ir embora bastante animado com o que vem pela frente, em especial a gente, porque a gente no Brasil ainda não está vivendo muito a volta dos eventos. A gente está na expectativa para voltar o ano que vem. É uma mensagem que deixou uma energia muito positiva, que 2022 vai ser um grande ano, com muita saúde para todo mundo, acima de tudo. Muito bom, muito bom. E é notícia que vai chegar no Brasil e está chegando. O Diego vai estar com a gente no Digitalks Expo 2022. Já temos data, 10 e 11 de agosto. Então, já se programe aí para ir para um grande evento no Brasil, em São Paulo. Está chegando e vai ser uma emoção também voltar com toda essa retomada, levando toda a experiência que a gente está ganhando aqui nesse momento. Obrigado, Diego. Obrigado, Flávio. Um abraço. Obrigado.